Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. A obra do viaduto da Avenida Nicomedes Alves dos Santos atinge 80% da conclusão. Prefeitura abre inscrições para processo seletivo na rede municipal de ensino. E ainda, a Biblioteca Municipal tem atividades especiais em celebração aos seus 82 anos de história. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O viaduto da Avenida Nicomedes Alves dos Santos recebeu a instalação de sete vigas em seu vão central. Ao longo dos últimos dias, foram feitas armações dos guarda-rodas que compreendem toda a extensão do equipamento e que servem para garantir a proteção dos veículos que trafegam pela via. Outra ação realizada foi a concretagem dos muros de arrimo e sustentação do lado sul do viaduto. Com a execução dos trabalhos, a obra chegou a 80% de conclusão. O secretário municipal de obras, Norberto Nunes, fala pra gente sobre a próxima fase que está prevista, que segue com a colocação de pré-lages no vão contemplado com as últimas vigas. E ontem foi montagem das vigas do vão central sobre a Avenida Vinhedos. A obra está indo bem, está com praticamente 80% concluído e agora é concretar realmente a laje e fazer os guarda-rodas. E está aberto o processo seletivo para quem quer atuar na rede municipal de ensino. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu hoje as inscrições para o processo seletivo simplificado público que objetiva futuras contratações temporárias. O processo seletivo contempla vagas para os níveis fundamental em completo, médio e superior de escolaridade. Os cargos, por sua vez, são para agente de serviços gerais, profissional de apoio escolar e analista pedagógico. Já para os professores haverá provas nas áreas de ensino religioso, atendimento educacional especializado, arte, ciências da natureza, educação física, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática e de educação infantil e primeiro ao quinto ano. Mais informações você encontra no portal da Prefeitura. A Secretaria de Educação, Tânia Toledo, nos explica um pouco mais sobre esse novo processo. A Secretaria Municipal de Educação abriu esse novo processo seletivo, tendo em vista que o processo anterior não conseguiu aprovar a quantidade de pessoas que são necessárias para ficar no banco de espera. Porque nós temos muitos contratos, muitos contratos porque a gente tem muitos afastamentos, muitas situações em que há necessidade de substituição. É importante destacar que o processo anterior, ele está válido, né? As pessoas que foram aprovadas no processo seletivo recente, elas serão chamadas à medida que for necessário contratações. Mas a quantidade de profissionais, sobretudo professores, que foram aprovadas será insuficiente para atender a demanda que normalmente ocorre ao longo do ano. Então nós conclamamos aí a todos que têm perfil e que estão dispostos, né? E que têm formações específicas para as áreas destinadas à educação, que fiquem atentos aí aos prazos e possam participar do nosso processo. Todos os detalhes sobre esse processo seletivo, eu repito, você encontra também lá no portal da Prefeitura, no www.uberlandia.mg.gov.br. E você pode acessar as informações tanto no Diário Oficial do Município, o DOM, quanto na página de concursos e processos seletivos, que você encontra logo na página de entrada da Prefeitura. E a Biblioteca Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira completa neste mês 82 anos com programação especial. Em celebração ao aniversário da Biblioteca Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparou diversas atividades para todos nós. No próximo sábado, dia 22 de outubro, acontecerá uma manhã cultural no Centro Municipal de Cultura, com apresentação teatral, contação de história, malabarismo, doação de livros, visitação ao ônibus, biblioteca e também à Biblioteca Municipal, presença do palco móvel e da banda municipal. Não é necessário fazer cadastro para participar, pois o evento é aberto ao público. Já no dia 26, somando as comemorações do Dia Nacional do Livro e o Dia Nacional da Poesia, a Secretaria promove o sarau da biblioteca. O espaço é dinâmico e aberto para textos, autorais ou não, declamações e apresentações culturais em geral. A ação irá acontecer às 5h30 da tarde na Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira. A diretora da Biblioteca Municipal, Leda Furtado, tem um recado para nós. É com muito carinho que a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo quer convidar toda a população para que seja presente aqui no Centro Municipal de Cultura e Turismo, no Antigo Fórum, para comemorar o aniversário da Biblioteca Municipal de Uberlândia, Juscelino Kubitschek, com seus 82 anos. Nós estamos localizados aqui na Rua Coronel Antônio Alves, no Antigo Fórum, e o nosso evento de aniversário será das 8h ao meio-dia, no dia 22 agora, de outubro, e com atrações muito gostosas, com uma manhã muito divertida, para a gente poder comemorar esse aniversário tão esperado dessa biblioteca linda, que só nos dá orgulho, nos dá muito prazer, e que traz a literatura de forma tão linda para os nossos corações. Agora eu convido você a conhecer um pouquinho mais sobre a história da biblioteca e já se preparar para essas celebrações. A biblioteca municipal foi criada em outubro de 1940 e inaugurada na sede da Associação Comercial e Industrial e Agropecuária, que na época era localizada na Avenida João Pinheiro. O espaço cultural, ao longo de sua história, já se instalou em diversas localidades do município, tendo destaque em 1976 para o prédio da antiga rodoviária. Nesse mesmo ano, lá em 1976, a biblioteca recebeu um novo nome, que é utilizado até hoje, Biblioteca Pública Municipal Juscelino Kubitschek de Oliveira. Desde 2020, ela se encontra no Centro Municipal de Cultura. Com mais de 40 mil livros em seu acervo, o espaço serve à comunidade com empréstimos gratuitos de obras literárias em geral. Além disso, no local são realizadas várias atividades, como oficinas, palestras, cursos, contação de histórias, exposições e apoio pedagógico. Atenção você que reside no bairro Pequiz. A partir de amanhã, terça-feira, você terá à disposição os serviços do Procon Móvel, O atendimento itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia estará na Rua Cachorro do Mato, número 350, no estacionamento do Centro Evangelico de Integração e Aprendizado, professora Rosa Maria Mello. Vai do meio-dia às 5 horas da tarde. Pelo Procon Móvel, é possível receber orientações sobre os direitos do consumidor, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. Para ser atendido, não é necessário fazer o agendamento. O busão social já está estacionado no bairro Luzote de Freitas, onde já iniciou os atendimentos à população na manhã de hoje. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação ocorre na Rua Osvaldo Samora, em frente ao número 341, próximo ao polio esportivo do bairro, com atendimento até sexta-feira, das 8h30 da manhã até 1h da tarde. Pelo busão social, é possível solicitar inserções em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. E um recado muito especial antes de encerrarmos essa edição. Vacinas salvam vidas. Hoje, dia 17 de outubro, dia mundial da vacinação, a Prefeitura aproveita para reforçar o seu compromisso com a saúde de toda a população. Além da agilidade em disponibilizar as vacinas contra a Covid-19, a Prefeitura de Uberlândia sempre realiza diversas campanhas de vacinação para nos manter saudáveis e protegidos. Mantenha o seu cartão de vacinas atualizado. Nós temos 74 salas de vacinas distribuídas por todo o município. Então, não tem desculpa, é gratuito, está lá, é só item em algumas unidades que tem horário do trabalhador, portanto, o atendimento é estendido até às 8h da noite. Procure uma dessas unidades e coloque o seu cartão em dia. E a edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Biamontes. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.